Nós vamos agora sim ao vivo com o Raimundo Lima, porque ele está lá no Sebrae, é isso Raimundo Lima? Com mais informações, agora vai dar certo para a gente falar aí da oportunidade das pessoas que querem ficar por dentro do MEI, não é isso? Bom dia, Vanusa, bom dia a todos. Pois é, é exatamente isso. O Sebrae está com a Semana do MEI, o microempreendedor individual, aquele cidadão que está querendo montar um primeiro negócio, quer começar a ter uma renda e não sabe como fazer isso, então o caminho certo é procurar o Sebrae. A gente está aqui. Oi, Vanusa. Fique à vontade, Raimundo Lima. Bom, então o caminho é exatamente esse, é buscar o Sebrae, que está com um estande montado aqui na Praça Rio Branco, no centro da cidade. A gente conversa a partir de agora com a Kelly Campelo, que é gerente de relacionamento do Sebrae, que está com todo esse espaço. Eu queria, inclusive, que o Gustavo mostrasse aqui esse espaço, onde as pessoas estão sendo atendidas. E aí, Kelly, eu queria saber de você, qual é o diferencial dessa Semana do MEI no tocante à questão do atendimento? É uma semana em que a gente monta toda uma estrutura e se prepara realmente para receber o MEI, para estar mais próximo do MEI. E não só para quem já é formalizado, mas também para quem quer se formalizar, para ter acesso à orientação e à informação no seu bairro, na sua zona, onde o Sebrae não está durante o ano inteiro, mas a gente faz esse mutirão de atendimento para que a gente possa chegar cada vez mais perto do nosso cliente. Agora, qual é o tipo de orientação? Eu tenho uma ideia de negócio, quero começar o MEI. O que é a orientação que vocês estão repassando para as pessoas aqui? Aqui nós fazemos orientações básicas, como a orientação de como se formalizar, alguns meios estão com dificuldade financeira, então nós podemos fazer também, realizar os parcelamentos, ver quais são as condições que tem no site do governo que possa ser o diferencial para que ele possa quitar suas dívidas, declaração, porque a declaração anual é obrigatória, então não pode deixar de declarar e a gente está aqui para fazer isso, para auxiliar nesse processo. Além disso, nós temos atendimento com os atendentes do Sebrae, com consultores do Sebrae especialistas que podem direcionar para uma oportunidade de negócio, tirar dúvidas sobre finanças, tirar dúvidas sobre vendas, mercado, inovação e nós temos nossos parceiros também, que estão com a gente nessa semana, tirando todas as dúvidas, fazendo as orientações sobre linhas de crédito, dúvidas sobre Receita Federal, Cefaz, Correios, o CRC vai estar também de plantão aqui com contadores, Senac, Certo Senac, então são muitos parceiros que estão com a gente nesse processo para trazer o melhor atendimento para o nosso cliente. E por falar em parceiros, tem os parceiros de financiamento, porque quem quer abrir um negócio nem sempre tem o capital, né? Também existe essa linha de atendimento. Sim, existem linhas de crédito específicas para o MEI, tanto para quem já é MEI ou para quem quer começar, né? E aí a gente tem aqui instituições financeiras que podem ajudar a escolher a melhor linha de crédito. Agora, Kelly, além desse ponto aqui na Rio Branco, quantos mais estão fazendo esse trabalho em 13? Nós montamos cinco estruturas. Aqui na Praça Rio Branco, Sé Asa, Disseu, Mocambinho e Vila Maria. Além do nosso atendimento na nossa sede do Sebrae e também temos atendimento espalhado por todo o Piauí. Até que horas? Aqui na Rio Branco, até as 17 horas, no Sebrae até as 18, na Sé Asa a gente vai até uma hora da tarde, Mocambinho, Vila Maria e Disseu, até as 17 horas. Tá certo. Então, se você está em algum ponto desse da cidade, não perde tempo. Quer virar um microempreendedor individual? Aproveita esse atendimento. Não é só hoje, é a semana toda. Então, encontra um espaçozinho aí, vai lá, busca atendimento, busca informações e quem sabe você tem a possibilidade aí de se tornar um microempreendedor individual. Kelly, mais uma vez, obrigado. Vanusa. Ok, deixa o Raimundo Lima aqui no ar, que o senhor é dessas. Olha, eu estava aqui nos bastidores dizendo, ô Ed, tira uma foto aqui pertinho aqui do meu querido Raimundo Lima, porque eu quase não fico perto, não tenho todo dia o prazer de ter o Raimundo Lima aqui com o nosso Ao Vivo. E olha como ele é tímido, o nosso jornalista. Não é só porque eu estou falando dele aqui, essa elegância, esse grande profissional. Não é todo dia que a gente está com um grande profissional como esse, Ao Vivo. Muito obrigada pelas informações, viu, meu querido? Muito obrigada pelas informações, meu querido. Obrigado você, querida. É um prazer estar de volta ao seu programa. Obrigada. Gente, muito bom. A gente também faz aqui coisas boas nos nossos bastidores. A gente também admira os nossos colegas e a gente, de vez em quando, aparece no ar.